Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende. E guia-me, dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Palavra de sabedoria. O que Deus pensa ao meu respeito? Sabe que essa é uma pergunta que eu me peguei pensando hoje. Quando eu olhei pra mim e eu vi algumas coisas que eu precisava fazer e eu não tava fazendo. Eu acho que todo ser humano, ele chega a alguns momentos da sua vida que ele reflete sobre si mesmo, não é verdade? Tem tanta coisa que eu poderia estar fazendo e eu não faço. E tem tanta coisa que eu poderia não fazer e eu faço. Não é assim? Eu poderia ser tão melhor nessa área. E a gente se cobra muito. A gente se machuca também com essas cobranças. E aí eu perguntei o que é que o Senhor tá pensando, Deus, sobre isso tudo. E eu comecei a meditar na palavra de Deus na manhã de hoje. E eu vi o salmista, ele conversando com Deus. Ele dizendo, Senhor, Tu me sondas. Sondar é conhecer, entender, examinar. E ele disse, Senhor, o Senhor me examina. O Senhor me conhece. Era mais ou menos o que eu estava falando e a gente fala pra Deus. Ele diz, Senhor, o meu coração, Tu conheces. E o Senhor conhece também as minhas inquietações. E aí ele diz, olha, Deus. Vê se tem algo na minha conduta que não está te agradando. Vê se tem algo dentro de mim que está te deixando triste comigo. Aí ele faz e me ajuda a corrigir. Dirige-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. Que linda oração, né? E aí eu fiquei pensando, o que é que Deus pensa sobre mim? O que é que Deus pensa sobre nós? Tanta coisa que a gente faz, não era pra fazer. Tanta coisa que a gente fala, que não era pra falar. Tanta coisa que a gente tem que fazer também, que a gente não faz. Quanto à omissão. Quanto à negligência, às coisas espirituais. Queremos correr pra cozinha, muitas vezes igual a Marta. Pra preparar comida. É um ativismo tão grande em tantas áreas. Todas as áreas, muitas áreas. Da vida, da gente. A gente quer fazer tudo, quer resolver os problemas de todo mundo. E a gente falha. No nosso momento parar com Deus. No nosso crescimento espiritual. E quando a gente olha pra dentro da gente. Olhando pela lente de Deus. A gente sabe que a gente precisa melhorar muito. Mas a gente entende também. Que nós somos limitados. Talvez você, como eu, pergunta a Deus. Ou já perguntou algumas vezes. Ou até sem pensar muito. Sem colocar em palavras. Você já imaginou o que é que Deus está pensando sobre mim. Como será que Ele olha pra mim? Amado, amada. Primeiramente eu tenho que dizer a você que Deus conhece as suas fraquezas. Deus conhece as suas lutas. Talvez você ainda pergunte assim. Por que que eu luto com coisas tão pequenas. Que eu pensei que eu já tinha resolvido e eu não resolvi. Por que eu cometo esses mesmos erros. Que eu pensei que eu já tinha exterminado da minha vida. E não. Eu continuo falhando nessa mesma área. Eu disse a Deus que eu iria servi-lo melhor. E eu não consigo. Eu disse a Deus que eu iria perdoar. Mas dentro de mim tem um negócio que não me deixa perdoar. Eu já disse a Deus tanta coisa e eu não fiz. Deus está dizendo a você que eu conheço as suas fraquezas. E é natural você como ser humano. Se questionar quanto a isso. Eu digo a você mais uma coisa. Você. É filho. E você tem que saber como é que teu pai te vê. É claro. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É claro. Que nós devemos sempre estar atentos. Às nossas fraquezas. Ao nosso desvio de conduta. Aos nossos pensamentos. As nossas falas. As nossas atitudes. De uma maneira geral. A gente precisa se examinar o tempo todo. Mas a palavra de Deus amado ao mesmo tempo. Ela nos consola. Ela nos consola. E ela nos mostra. O amor de Deus. Que é amor de pai. Que é amor de mais. E que é tão lindo. E que ele sempre está disposto. A dar uma nova chance. Que ainda que nem a gente acredite. Na gente mesmo ele acredita. Aleluia. Você se lembra daquela mulher. Que foi jogada no chão. Ali para ser apedrejada. Você se lembra. Que Jesus acreditou nela. Quando quiseram colocar Jesus. No canto da parede. Para ele tomar uma decisão. E todos pensavam. Que qualquer decisão. Que Jesus tomasse ali. Iria ser ruim para ele. Se ele protegesse a mulher. Iria ficar feio. Que ele estava protegendo o pecado. Se ele mandasse apedrejar. Iria ser ruim para ele também. Porque. Como que ele. Diz que é amor. E manda apedrejar uma mulher. Uma prostituta. Aí Jesus. Na sua sabedoria. E no seu amor. Para com o ser humano. Ele olha para aquela mulher. Pecadora lá no chão. Pecadora. Como eu. Como você. E ele diz. Quem estivesse em pecado. Pode atirar a primeira pedra. Jesus deixou que. Os próprios homens. Decidissem ali. Se examinando. Sabendo que dentro deles. Nenhum ali. Podia dizer que. Não tinha pecado. E eles foram soltando as suas pedras. E voltando para as suas casas. E aquela mulher. Não tomou uma pedrada sequer. E aí ele vai. Conversa com aquela mulher. E ele diz. Ô mulher. Onde que estão teus acusadores? Tem ninguém para acusar você mais não? Olha. Eu vou te dar uma nova oportunidade. Porque eu sou Deus de novas oportunidades. Eu sou Deus de novas chances. Vai. Vai em paz. Não pecas mais. Não peques mais. Aleluia. Se confirma o que diz lá em Jeremias. No capítulo 29. O versículo de número 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao teu respeito. Diz o Senhor. Pensamentos de paz. E não de mal. Entenda. Amado. Amado. Amada. Do Senhor. Que Deus. Ele tem pensamentos de paz sobre você. Ele olha em você. Os seus erros. E ele. Olha muito mais. Bem lá dentro. Do mais profundo. Onde você. Mesmo não consegue ver. Ele vê o teu desejo. De acertar. Ele diz lá em Isaías. No capítulo 55. Versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos. Não são os seus pensamentos. E nem os seus caminhos. São os meus caminhos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra. Assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Aleluia. Amada. Amada do Senhor. Deus. Ele é a essência da graça. E você sabe o que é graça. Graça é favor. É dar sem esperar nada em troca. É dar sem merecer. A gente não gosta. A gente só gosta de dar. E olha lá. Se eu posso dizer que gosta. A quem merece. Não é assim? Porque ele ali não merece que eu faça nada por ele. A gente tem esse hábito de falar isso. Em relação às pessoas. Porque o nosso senso de justiça. Ele é uma injustiça. Nosso senso é injusto. Aí a gente fala. Eu não ajudo porque ele não merece. E glória a Deus. Porque Deus não pensa assim conosco. Qual o pai? Qual a mãe? Que só ama seu filho porque ele merece? Porque ele é perfeito? Porque ele passa por média? Porque ele é verdadeiro em todo o tempo? Qual? Minha filha já mentiu para mim algumas vezes. Seu filho também. Quem nunca? A Bíblia diz que quem diz que não mente está mentindo. Minhas filhas. Tem hora que eu tenho vontade de abrir a cabeça delas e escrever lá dentro para elas fazerem. Porque eu já falei tantas vezes e parece que não adianta. Elas repetem os mesmos erros. O comportamento. Me parece que... É sempre... Da mesma forma. E me parece que eu nunca tratei sobre aquele assunto. Algumas vezes. Isso diminui o meu amor. Jamais. Você sabe aquela mãe que... Tem um filho no mundo das drogas? O amor dela acaba. Nunca. Ela desiste. Jamais. Jamais. Sabe quando o policial vai lá e bate na porta da casa e vai levar aquele menino? A mãe diz, mas ele é um menino bom. Ele foi levado pelos amigos. Isso é amor. Eu quero fazer você enxergar esse amor de Deus. Um amor cheio de justiça que dá sempre, todos os dias, oportunidades e oportunidades. É um Deus de graça. Não merecemos. Mas recebemos. Porque o caráter de Deus é um caráter abençoador, cheio de graça. E para os que se arrependem, de verdade, um arrependimento genuíno, verdadeiro, sempre tem uma nova chance. Ei, se você está arrependido, se você reconhece suas fraquezas, suas falhas, nunca Deus vai virar as costas para você e vai dizer, ah, eu não te perdoo mais, como você talvez já tenha feito com alguém ou alguém já fez com você. O que é que Deus pensa sobre mim? Primeiramente, Ele sabe, Ele conhece as minhas fraquezas. Porque Ele é pai, Ele é mãe. Aleluia. É por isso que Ele nos dá a sua palavra para nos transformar todos os dias. Para nos fazer seres melhores. Ei, não desista, porque Deus nunca vai desistir de você. Quem sabe você caiu no mesmo erro. Quem sabe você... Está igual aquela passagem lá em Provérbio, como um cão que volta ao seu vômito. É uma pessoa que repete o mesmo erro. Uma, duas, três. Comeu algo, vomitou porque fez mal e vai lá comer o vômito de novo. O que fez mal vai fazer mal de novo, vai vomitar de novo. Está na Bíblia, Clarissa, está. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o tolo, na sua tolice. E quem sabe você se sente assim, comendo vômito. Saiba que Deus, nunca Ele vai te dizer. Eu não perdoo você. Se o teu coração estiver decidido a abandonar esse hábito. Ah, Clarissa, mas eu posso errar novamente. Pode. E talvez vá. Nós somos limitados. Você lembra lá do apóstolo Paulo falando? Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Mas aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Ele falou dessa guerra espiritual. Será que era só Ele que vivia isso? Não. Eu vivo. Você vive esta guerra também? Aleluia. A gente vê, por toda a Bíblia, a Bíblia me refelando as fraquezas dos homens, de Deus. Moisés, ele se achava incapaz de libertar o povo. Deus diz, Moisés, é você. Vai lá, dia de faraó. Moisés, ele fez. Eu, Senhor, não sou capaz. Você nem fala, eu sei. Josué também se achava incapaz. Gideão. Gideão, meu irmão, ele era o menor. Estava escondido com medo dos inimigos. Era um frouxo. É aquele conhecido homem frouxo, né? Mas Deus disse para ele, eu vejo um negócio em você. Você é um valente guerreiro. Você é um varão valoroso. E aí a gente vê. Gideão, com seus guerreiros, seus valentes. Trezentos, trezentos com buzinas. Deus dando vitória a Gideão. Amada, amado do Senhor. Deus, ele te envia para uma missão. E no momento certo, ele vai te dando tudo o que você precisa. Primeiro ele faz uma bagagem. Ele não te manda despreparado. Ainda que você não esteja vendo essa bagagem. Você tem bagagem. Você crê nisso? Ei, mãe, esposa. Ei, pai de família. Você tem uma bagagem aí. Você tem ferramentas para lutar. Não pense que Deus te mandou para esta guerra despreparado, não. E ao longo da caminhada. O Senhor vai te dando mais e mais ferramentas. O Senhor vai te dando mais e mais sabedoria. O Senhor vai te ensinando lições preciosas, valiosíssimas. Um pai conhece o filho que tem. Eu nunca vou exigir do meu filho algo que ele não pode fazer. Por quê? Porque eu conheço a força dele. Eu conheço a habilidade dele. Deus não vai exigir nada de você que você não possa fazer. Deus não vai te dar uma guerra para lutar maior do que a que você pode enfrentar. Como diz o ditado popular, Deus dá um frio conforme o cobertor. Não está na Bíblia isso, mas é um princípio bíblico. Lembre-se. Todos nós temos um propósito. E Deus tem um propósito para todos nós. Viva para glorificar a Deus. Seja forte e corajoso. Paulo entendeu isso no meio das suas lutas, quando ele escreve lá na carta aos coríntios. Naquele momento que ele pede a Deus. Deus, me livra do espio na carne. Mas ele percebeu que naquela fraqueza que ele ficava forte, porque Deus se revelava a ele. Agia através da fraqueza dele. Ei, Deus está agindo. O poder dele está se aperfeiçoando nessa sua fraqueza. Ele vai te fortalecer para você continuar lutando, ainda que por algumas vezes você tropece. Creia no perdão e na misericórdia de Deus. Que esse perdão e misericórdia não seja pretexto para você continuar errando e se justificando, fazendo o que você bem entende e quer fazer. Mas que com essa palavra você entenda o que Deus pensa ao seu respeito. Primeiro é que você é filho. E você precisa conhecer mais o seu pai. A misericórdia dele é linda. Muitas pessoas não conseguem entender isso, porque possuem uma imagem bem deturpada de quem Deus é verdadeiramente. Mas que você possa conhecer cada dia mais e mais ao Senhor. E parar de se culpar pelas suas fraquezas, pelas suas limitações. E entender que você é filho, filho amado, filho querido, filho escolhido. E que ele te perdoará quantas vezes for necessário. Ele irá te buscar quantas vezes for necessário. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Guarda essa palavra no teu coração. E seta uma bênção para a glória do nome de Jesus.